Música Um buraco oferece riscos a moradores na vila de Ponta Negra. Até uma criança já foi vítima de uma cratera que se abriu na comunidade. Genésio Pitanga foi até o local e traz todos os detalhes. Acompanhe. Eles estão em toda parte, ruas e principais avenidas da cidade. Os buracos na vila de Ponta Negra não é diferente. Além dos buracos, os canteiros desprezados pela prefeitura de Natal. Na rua da floresta, um deles vem oferecendo riscos a quem passa no local. O buraco fica localizado na rua da floresta na vila de Ponta Negra e tem aproximadamente um metro de largura por um e meio de profundidade. E os moradores e comerciantes da vila de Ponta Negra pedem providências à Secretaria de Obras do município. Devido a esse buraco já teve muitos acidentes com criança, pessoas idosas caindo, acidente de carro caindo no buraco, prejuízo à sociedade. Isso daqui é uma vergonha aqui na vila. Todas as ruas estão uma buraqueira tremenda. Principalmente aqui. O buraco é imenso. Eu já fui pessoalmente à CEMOP e disseram que ia resolver e até agora nada. Pode provocar um grande acidente. Aqui, como já houve acidente, gente já caiu aqui, moto. E nós lutamos que a prefeitura sensibilize e venha resolver esse problema urgente aqui da vila de Ponta Negra. Nós sabemos que aqui é morro. Então, a encarnação é muito antiga. O buraco, quando começa um buraquinho, o movimento de carro é grande. Ele fica desse jeito, você está vendo. Esse não é o único, né? A vila de Ponta Negra tem vários defeitos, principalmente na malha viária, que está prezando um asfalto para melhorar o trânsito. Eu trabalho aqui todo dia, de segunda a segunda, no meu carro de som. E é um negócio difícil. É um negócio horrível. Olha, gente, já houve acidente, inclusive, nesse buraco, nessa cratera que vocês viram aí. A gente faz aqui um apelo aí ao pessoal da CEMOB, que é o buraco na rua mesmo, é questão municipal, para que possa resolver esse problema. Porque, infelizmente, nós aqui estamos repassando porque já teve acidente. Inclusive, essa passagem do começo, que mostra a Genésio Vitanga, só a cabeça dele aí. Tem aí, Piu Piu, bota aí, só a cabeça. Eu pensei que era aquele personagem de Saramandaia. Você já achou de Saramandaia que tem um cara que tem uma aquara assim na cabeça? É igualzinho, rapaz, mas é cômico, né? Se não fosse trágico, infelizmente. Vamos ver se resolve, e a gente mostra se resolver a matéria aqui.